Sai de perto do meu Goku Que isso, amor? Tá revoltada? Tô Vocês tão vendo, né, gente? Bom, estamos aqui hoje começando mais um vídeo de All Star Tower Defense E, mano, já vem deixando aquele like daquele jeito, meu parceiro Porque dois vídeos de All Star é aqui no canal Joãozinho Mano, vídeo top pra vocês às 11 e às 17 Já saiu um outro vídeo, mano, vai lá, corre E, mano, vocês viram o método do Joãozinho O bug do Joãozinho de como conseguir, mega raro Não falha, falha, amor? Olha, comigo não falhou Não, o pessoal não sabe, sabe? Ainda não sabe, eu vou ensinar a eles o bug secreto Não, mas eles sabem o que eu peguei? Ah, não, mostra pra eles, mostra pra eles Que a Laurinha, ah, é Porque no último vídeo vocês viram E aqui tá o resultado, Laurinha, mostra Coloque em seus ombrinhos, gente É, colocar nos meus ombrinhos É Tá, vou colocar esse primeiro O Kira, aham Consegui esse, galerinha do Frifas É, e de mega É que na verdade foi eu conseguir só do que eu girei, né? É, é, mas foi esse que a gente Nossa, o One tá ali, já tirou o Mustang Agora colocou o Barba Negra Porque o Barba Negra era o que eu queria A Laura tá de gojo ali Mas enfim, rapaziada Seis vídeos Ó, eu vou deixar pra vocês o trechinho Aonde o pai Eu, tipo assim, eu não tava gravando Dessa vez eu juro pra vocês, não tava gravando Mas dessa vez tá aí mostrando pra vocês Como que eu peguei o braço Ah, mano, só eu que tenho as antes de jogo Agora é pro final Hoje é o dia da felicidade Eu estava rodando Despreteciosamente E peguei um gom ardente Hã, hã, gom Vem, vem com o pai Hã, hã, hã Joãozinho pegou gom Tcharané 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 Mano O pai tá brabo No All Star Tamo com sorte Tamo levando tudo pra casa E velho Vou pegar tudo que vinha na loja O pai vai pegar Gastei Tudo que tinha Sim Tudo que tinha Mas valeu a pena 1.500 Depois a gente junta de novo Mano Coisa linda Vocês viram aí eu pegando o gom Falei, mano Eu vou pegar o gom Fui lá Peguei O Only tá falando que a gente tá sortudo Tá com o povo virado pra lua Só que eu quero falar pra vocês também Que o canal da Laura e do Only Tá na descrição A Laura posta ria Mano Inclusive hoje ela tá voltando com o canal Então vamos lá dar aquela força Quem for do Joãozinho pra lá Comenta Banana Banana OP Porque tem que ser OP Tem que ser OP no final E gente Vamos embora Que eu quero testar o gom Ô Only Bom, gente Estamos aqui No joguinho No brabo Chegou a hora de começar, amor Ai, amor O que? Eu tô meio zarôia das cabeças Eu sei Eu tô com sono, galera São 7 da manhã 7h50 Bom, mas vamos lá Posso já colocar o bichano? Pode colocar Coloca Você acha que eu coloco no começo ou no final? No final Porque os que vem rápido vai desacelerar Daí ele mata Ó Mano, ele é muito brabo, velho Olha Eu achava que era o cabelo dele Mas não é, né? É praticamente cabelo Era pra ser o cabelo? Vou colocar aqui É Cara, ele fica muito musculoso Ele fica mó gatão Você sabe por que ele fica nessa forma? Porque você sabe que o gom Ele é uma criança Uma criança Eu sei Ele fica mó gatão Fica mó mão da Que isso, João Paulo? Ah, é verdade Ah É o teu adolescente? Amor Ó Ô Only Que level que tá o seu gom? Eu tô 80 Você sabe se eu vim preparado Ah, tadinho Eu fiquei com a ação partida Eu assisti o vídeo Only Não fica assim Eles zoaram Fica triste Não fica triste A gente é team only Quando a gente não sabe o que fala A gente é team Bom, eu já vou Será que ele já tanca desse jeito? Ou você acha que eu dou upgrade? Eu queria colocar uma buma Já tanca já Ele é bom Mas ele é bom mesmo? Ele dá 133 Nossa, peraí 103 de dano Não, eu vou dar um upgrade, vai De 103 ele foi pra 172 Tá brabo? Olha lá, ele já tá mostrando o Mucky O Mucky? É, o Mucky Ó, ele vai ganhar a habilidade da tesoura Sabia que eu nunca vi ele atacando? Então, é o que eu vou fazer agora Vou ativar Amor, você sabia que ele pega o... É... Ele pega... Ele perde o braço Aí ele pega o próprio braço E enfia na mulher lá Que ele tá lutando? Como assim? É, louco, né? Nem eu sabia dessa Você não assistiu? Eu não Olha, eu peguei eles de novo Mano, segundo O que o Only Disse pra mim Ele é mais caro que o Kira E eu tô até agora tentando entender Como que isso vai ser possível Ele tem tanto... Ah, nossa, eu dei dois upgrade nele E eles... Ah, acho que agora eu entendi Quantos? Deixa eu ver Olha ali, parece que tipo assim Parece um Lego de tanto quadradinho Que tem que encher É muito upgrade Acho que é o boneco mais upgrade, viu? Ó Caraca Eu tô tendo uma reação junto com vocês Nunca vi ele atacando Eu sempre vi ele com desativado, sabe? As animações Sempre Desativadinho Desativadinho É bonita as animações, hein? Esse jogo tem umas animações muito bonitas Tem E é uns bichinhos tão pequenininhos Que acho que se fizesse a animação Às vezes a gente nem ia passar batido Mas eles têm cuidadinho Ah, é que faz a diferença, né amor? Faz, muito Até a do Astra Que não é um personagem tão, assim, usado É muito bonito Assim, ó Eu agora Ou eu posso me complicar Ou eu posso fazer uma pergunta boa Ô Len, você manja de Dragon Ball? Bastante Por que que fica um 3-7 na frente da Bulma? Significa alguma coisa? Hum, aí eu já não sei responder Olha, eu acho que é o número da casa dela Eu espero que seja Comentei, rapaziada Quem sabe por que fica escrito um 3-7 A Laurinha já colocou os Gokubo Rosé dela Gokubo Black Rosé Ah, agora a Laurinha tem Kira Pra nós fazer o Kira Zord, hein? Ah, mas meu Kira é meio bambu Não, mas se eu pôr ele, ele tá que level Hum, sei lá 13, eu acho Eu acho que eu não tenho medo Porque é 137 É porque é o número da cápsula Eu achei que ela dava 137 de grana Sabe aquelas capsulazinhas Que elas jogam no chão E tipo, aparece um carro, comida Aham, eu sei Eu acho que é a cápsula número 137 Tava pensando que pode ser isso Hum, será? Será? O menino only está certo? Ô amor, por que você não upa uma buma primeiro? Eu não quero Caramba, agora tá poucas ideias Tá poucas ideias Algum, segura tudo Ninguém passa, não Mano, eu não consigo ver isso aqui E não ficar desesperado Que pra mim vai passar Então, eu tô com medo Eu nem upei minha buma ainda Porque eu tô confiante nele ali Ah, vou ou pá Tô nem aí, confie aí Tá bom, irmão Mano, ele dá dano em área Ele bate em mais Ele ataca rápido, hein? Ele ataca rápido E ele bate em mais personagens de uma vez só Por isso que ele dá dano em área Eu tava vendo uns vídeos daquele Mustang Que o povo tava falando Por mais que ele não dê tanto dano Ele bate muito rápido, amor É menos de um segundo, se eu não me engano Ou um segundo, alguma coisa assim Nossa, ele bate tão rápido assim É, eu tava estudando ele Eu tô até com ele aqui Eu acho que ele tá confiçando mais que o Mihawk O rende dele é alto? É bastante Sabe por quê, amor? Pensa Se... Vamos pôr que eles demoram cinco Cara, um segundo ele já tacou cinco vezes Isso daí faz sentido Eu... Quando ele vir na loja Eu vou comprar ele também Porque eu sou desse Mas sabe qual que é o ponto Tipo, o que faz ele ser realmente muito bom? Ah Ele bota fogo também Gostei, gostei Isquerinho, isquerinho Ele é tipo o Natsu Ele é uma labareda É, quase sei Mano, vocês viram que o Vegeta tá pistolão Tá com a cabeça vermelha? É, então Olha Tá putasso da vida, mano Esses bichos também, ó O Gon, ele luta com uma formiga E ele ganha? Porque a formiga é braba Então, a formiga é braba E a formiga que ele lutou Não era a mais braba Não é a mais braba Mas era muito braba Só que ele tem tanta raiva Tanta raiva Tipo assim, o vídeo que eu assisti Do Ei Nerd Falou que ele meio que se transformou Nesse modo aqui Que ele... Ele usou toda... Meio que ele usou todo o poder dele Pra ele evoluir o que ele evoluaria E evoluir ao longo da vida, sabe? Aí ele evoluiu tudo em uma vez só E daí... Da formiga, da Pitu Que ele evoluiu tudo de uma vez só Nossa, isso é um Mustang? Esse é um Mustang O fio da meada Ó Nossa A animação dele é louca, hein? Nossa, ele é muito baratinho de colocar, velho Então, mano E olha como ele ataca rápido Olha o tamanho desse poder, né? Parece um vulcão Vou botar no máximo Vou botar no máximo E só tá level 15 Olha isso, amor Um segundo, velho O range dele, amor É 63 O do meu Goku Que já tem um range Que eu acho, assim, até legalzinho É 20... Ah, não, é 51 Eu pensei que era 20 e pouco É, mas ele ainda tem mais 63 Mas, amor, o que o pessoal tava falando do Gon Que os meninos falaram pra mim aquele dia É que essa forma equivale como se ele tivesse treinado por 30 anos Sem pausa nenhuma Sem parar Então, mas ele era uma criancinha, amor Ele era uma criancinha Aí, ele fica com tanto ódio Eu não vou falar porque talvez algumas pessoas levem spoiler Mas ele ficou com tanto ódio do que a Pitu fez Com tanto ódio do que ela fez Que ele liberou Meio que ele quebrou um cadeado Vamos dizer assim Ele quebrou o portal E ele pegou toda a força dele Que ele iria evoluir da vida toda E ele evoluiu só naquele momento Pra lutar com ela Ah, entendi Entendeu? Meio que envelheceu ali E só que, tipo, ele não só envelheceu Ele também adquiriu, tipo, experiência Força, treino De uma vez só Óbvio que isso teve várias consequências Eu não lembro ao certo o que aconteceu É, é porque o Gon Ele tem a varinha de pesca dele, né? Bom, enfim Eu não sei o que aconteceu ao certo Qual foi a consequência Mas a luta em si É até uma das melhores lutas Que o povo fala sobre os animes A luta em si é muito, muito foda Muito foda Mas o... O... Onde você acha que é melhor eu colocar o Gon aqui? O Gon é aqui no meio Faz um paredão aqui, ó Coloca um monte aqui? Isso Ou aqui, né? É, depende de onde seus buffs do Orvin pegar Você tá com o Orvin aí? Tô, caramba Pera, tô Pera aí Ele tá dando 3 mil Por que que é pra você? Pá! Então Ele é bolado Eu fui só upando ele, amor Ele ficou doido Você engasgou uma galinha aí? Não, pera aí Eu vou tentar de novo Com licença, olha Eu vou colocar ele de outro lado Aqui, ó A gente coloca ele bonitinho Aqui, princesa Tá dando quanto? Level 20? 3.486 Imagina o level 80 É isso que a gente vai ver agora Sangue, Jesus tem poder Ó 1.240 Nossa, é muita diferença, amor É muita diferença Ó, deixa eu fazer o teste Vamos lá Um upgrade Dois upgrades Três upgrades Quatro upgrades Cinco upgrades Seis upgrades Sete upgrades Oito upgrades Pera aí que faltou dinheiro É Meu amigo Deu Tem um pacote aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove Tem nove upgrades Eu acho que esse é o meu último Faz uma estradinha aí no bolso Ei, agora que todo mundo tá de Kira Pode todo mundo colocar aqui? Pode Colocar aqui, aqui É que tem que Tem que pegar essa cor aqui, ó Tem que pegar aqui Se pegar aqui, tá bom Tem que colocar meus menininhos aqui, ó Dá licença aí, Oni Cara, essa animação do cabelo dele é muito louca, velho Tem que colocar meus meninos pra trabalhar Vai fazer um paredão de cabelo louco Eu quero paredão, você vai tiradinho pra botar Kira ainda É verdade, hein, Joãozinho Você não tem Kira? Você não trouxe? Eu trouxe Não, mas você também trouxe uns personagens caros Não, pô Só o Kira é caro O Goma eu não vou usar Ai, você vai deixar pra mim Ele vai deixar essa responsabilidade pra mim, amor Mas é só pôr no mapa Não tem que fazer mais nada Nossa, Laurinho, hoje tá, tá, tá Ó, o Gojo eu ainda não O Kira eu entendi É quando, assim, tá dando muita merda, cara Não tem o que fazer Usa o Kira E essa parte eu já entendi Agora, o Gojo Eu ainda não saquei muito a estratégia do que fazer com ele Tipo, eu sei, tá, congelar, ok Mas eu não sei o lugar certo, aonde é melhor O que montar em volta dele Pra... Ó, se tiver mais na frente passando Você tenta pausar O mais aqui, pra, tipo, tá chegando aqui Aí eu vou pausando aqui É, tem um buco aqui Mas se não tiver nada que dá dano aqui atrás Ela se falou, né Mas quando os bonecos passam do meio Nada mais dá dano neles Eles vão aguentar tudo Até chegar na toy Por isso que tem que pausar O que eu queria ver na real Era a animação dele De quem? Do gonzinho Ah, daqui a pouco os bichos chegam aqui Ah, mas daí até... Aí eu preciso já tá clicando no Irving, né Se você fazer um paredão aqui de gon Eu tiro aqui na... Um gon aqui na frente Eu vou botar o Barbar Negra daqui a pouco Então os bichos... Ah, eu vou ter que vender tudo meus dos cantos, né Vai É, infelizmente vai Eu já vou vender, então Vamos ver... Será que a gente consegue longe? Porque a Laurinha tá com uns personagens legais Vou começar a colocar meus Kira Mor, eu não tô com um personagem legal Mor, você tá com Kira Eu só tô com Kira e Gojo Eu não tenho mais outra... É, e os Goku Mas tipo assim O meu da Terra Terrestre que fala? É, mas não Só de eu tá com o Terrestre já ajuda, entendeu? Você tá com o seu Goku Black Ele já faz... O Goku Rosé já faz seu trabalho, entendeu? Então eu nem vou colocar meus Astra Nem compensa, né Ah, mas... Ah... Não Ô, Onley Mas o... O... O Milhawk Ele tem um dobro de range Então, só que daí Ele bota fogo, né E ele demora 3 segundos pra atacar O Mustang ataca em 1 segundo E coloca fogo O que o Mustang dá de dano, mano Vai ficar tipo... Até o boneco chegar, mano Então é a mesma coisa que o... Ó, e... E... No período que o Mustang ataca 3 vezes O Milhawk ataca 1 É, ele é 3 vezes mais rápido, né Bom, é tudo questão de testar, eu acho, né O pessoal que tá pegando o Wave assim Mais acima Eles estão recomendando usar o Mustang Eu... Eu... Eu vou colocar meus Kira aqui Mas pra direitinho aqui Eu acho que é porque tipo assim Como fogo é porcentagem e não dano Eu acredito que se o bicho tem 4 milhões de vida Se 500 de dano não vai fazer diferença Mas se tirar 5% de 4 milhões Acho que dá muito mais dano Uhum Você já tentou? Pegar o... A pessoa que tipo assim O JP que você joga faz tempo E pegar o Mustang e tentar jogar o Infinity? Ou ainda não? Ainda não Porque o JP não tem Mustang E o meu também não tá level muito alto Ah, entendi Eles têm que conhecer o João Zones Mano, eu acho que se pá no level 80 Você acha que ele vai dar quanto de dano No último estágio? Aqui no 3 Mustang? É Porque ele tá dando 239 O Milhawk que tá no level 62 Tá dando 587 Acho que não passa dos... Acho que não passa dos 500, velho Eu também acho Acho que ele vai ficar na faixa do... Qual é o dano inicial dele na real? Você viu no level 1? É... Não Espera, no level máximo eu não sei Eu só sei quanto você coloca no jogo Vou colocar meus menininhos aqui, ó Vou dar uma checada aqui na Wii Pra ver o dano Cara, é muita coisa pra mim colocar, velho Será que eu vou ter dinheiro pra tudo? É, você trouxe personagens caros Mano, eu tô com 2 Gon Tem um ali no final Que depois eu tenho que pegar ele Eu tenho 2 Milhawk Eu tô com 2 Kira Eu acho que geralmente Num setup que leva a Kira Não leva a Gon, meu amor Nossa, eu tô um pouco decepcionado Acabei de ver que ele leva 80 Ele dá 375 de dano 375? Eu achei que ia aumentar muito Tipo uns 400 É Mas pensa É... Vamos comparar com o Milhawk 375 vezes 3 Passa o dano do Milhawk, eu acho Ele tem um fogo aqui Eu acho que Pelo que tá mostrando aqui Dá 1.800 de dano Então Cipar, hein, amor Cipar você com o Milhawk Eu vou focar em pegar o Mustang Na real, você tem que estudar o jogo É Às vezes dá pra levar os dois, entendeu? Em vez de todo mundo levar Milhawk Um leva Mustang É, também Sabe que o Milhawk pensa muito também no Mustang? Ele é barato, né? Ah, o preço Se você comparar com o Milhawk Chega a ser, né? É, o Milhawk é bem, bem caro Mano, eu não sei se eu coloco mais Gon Se eu coloco Kira Eu acho que se a pessoa traz o Mustang Ela consegue botar os 8 Kira E os 8 Gon No máximo Cara, eu vou colocar... Colocar Milhawk Pra ele começar a dar dano ali na frente Milhawk não deixa de ser bolado Desde a... Mano, ele é muito cedo no jogo Ele chegou e tipo Ele tá até hoje no top Uhum Eu acho que foi um dos poucos, né? Foi um dos primeiros O Milhawk Eu não vejo o pessoal usando muito Gon Pelos vídeos que eu vi Usando Gon no Infinity Pra quando tenta pra jogar Pra zerar mesmo Eu cheguei na Wave Se eu com o JP Usando... Usando Madimbu Só que a gente não ficou tempo suficiente Pra entrar no top Eu descobri que não é só dano Pra entrar no top É quem fica mais tempo na Wave Cara, deve ter sido De detalhe, 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 detalhe Aí tipo, a gente chegou na 61 e perdeu Nossa, que meia gritou muito A gente entrou com o computador A gente entrou tipo na Wave Que os top tá, entendeu? Tipo, é muito perto Aham, imagino Tá, vamos lá Vamos começar a trabalhar 2, 3, 4, 5, 6 Vamos lá Torci pra chegar bem longe Acho que da Wave 55 não é fácil Começar a usar os Irving aqui, né? Você usou todos os upgrades dele já? Curioso Acho que não vai passar de 100 mil de dano, não Pelo seu Irving você leva 30 Então Aí você joga Infinity toda hora Já você coloca no máximo, já Vai colocar primeiro que o meu Então Eu quero chegar a colocar tudo no 80 Quando meu time estiver no 80 E o pai fica Blau Aí, agora foi Já se você pegar o Agora tá Cara, acho que pra você só falta O Barba Negra pra você chegar no top Pra tentar disputar Chegar no top Tá vendo, amorzinho? Ó Tô ouvindo notícias boas hoje Ó, você tem um boneco bom Que dá muito dano terrestre Você tem um dos melhores aéreos É que agora não sei se O Mustang vai compensar mais Então vou botar o Mihawk como top 1 Tem o Kira, né? Que é o mais importante Ah, na verdade Falta o Gojo pra você também Ah, até que eu engasguei aqui Ah, engasgou Ah, eu vou botar no Kira Esqueci que tem que colocar Ó, bufado É, a gente tem que lembrar também, né? Que o Mustang fica bufado com o Irving, né? Puts Aí Nossa, 900 de dano por cada um segundo Já pensou? É É que o meu Irving tá fraquinho, tadinho, bichinho Nossa, tenho até medo de pensar Nossa, deve levar bicho numa velocidade Mil de dano a cada um segundo, praticamente É, eu só queria ver a animação do Gon Porque depois, mano Eu não vi animação de mais nada aqui Quase na 40 Na 40 já começa a passar Cara, parece meio estranho Porque, tipo, até a 40 Tu vai muito de boa Aí chega na 45 Vai de boa ainda Aí chega do nada Do nada Começa a passar todos os bonecos Aí você fica É Mas tava de boa até agora Esse é o problema Nossa, quem é que tá dando essa risada? Barba negra Nossa, o barba negra também é Ele é bizarro, né? O barba negra, ele é mau? É Ah, é Se a gente falar aqui, tipo, no mundo de One Piece Porque todo mundo é pirata Ele é meio que o pirata, entendeu? Ele é o que mais, tipo, tem ação de pirata, né? Que ele faz coisas que piratas fariam Sabe como é que ele conseguiu a fruta dele? Ah Ele, tipo, ele era da tripulação lá do Barba Branca E aí ele O parceiro dele, né? Porque, tipo, se eu não me engano Ele era o comandante Daí o parceiro dele achou a fruta Ele foi lá e matou o cara E pegou a fruta pra ele Caramba, mas o que é essa fruta? Da escuridão Não, mas o que é a fruta? Tipo, eu não manjo de... Eu sou noob de One Piece Desculpa Não, tipo, no One Piece Existem as frutas do diabo Que isso? É a nova delas Daí ela concede poder Aí tem três tipos de fruta Tem a... Tem a Zoan Tô brincando Tem a fruta Zoan Que ela te dá... Tipo, ela te faz se transformar em algo Tipo, um animal Aí tem a Zoan Mística Que ela te faz virar seres místicos Por exemplo, uma Fênix Tem uma fruta tipo Zoan Que te faz se transformar em uma Fênix Aí tem as Paramecia Que é tipo... São frutas que te dão poder de... De expandir mais, tipo, o seu corpo Entendeu? De usar coisas que vai ficar no seu corpo Tipo o Luffy A dele é uma Paramecia Ele consegue esticar o corpo dele E transformar em borracha Mas você come essa fruta? Você fica com ela? Ele come Você só come uma vez Daí tu fica pra sempre Forever Aí pra você pegar... Pra você... Pra outra pessoa tem que ter Ela tem que matar a outra Não, tem que matar a outra De comer Quando uma pessoa mata Uma que tem o fruto Essa fruta Ela vai pra fruta mais próxima Então, tipo Ah, tem uma maçã numa árvore Aí um cara perto dali Que tinha uma fruta morreu Essa fruta... Que ele tinha Quando ele morreu Vai pra essa maçã Que tava perto dele A melhor parte das frutas Num anime de pirata Quem come a fruta É banido da água Do mar Não consegue nadar Afunda Sim, os piratas Se caem na água Afunda Essa é a melhor parte pra mim Nossa senhora Eu não tô vendo mais nada Meu Deus do céu Não, eu vou ter que acabar atirando aqui Os... Os Mustang não vão deixar Eu vou falar pro editor Deixar aí uma parte Do... Do... Do Gon atacando E aí vocês veem como é que é o Gonzada Sovrar na diagonal Já vai atacar falando isso Só que tem tanto efeito de fogo Então, que não dá nem pra ver Ó, tô vendo Nossa, eles vai lá pra frente Ah, aí também tem a última tipo de fruta Que são as Logia Tipo, você consegue se transformar Seu corpinho em elementos Tipo, fogo Areia Fumaça, sabe Aí a pessoa fica intangível Aí, tipo Ah, você é fogo Se eu te dar um soco Você vira fogo Não tem como atingir o fogo É muita coisa da hora, velho Na minha opinião É o melhor anime que existe Na minha opinião Dá uma preguiça de ver Que tem tanto episódio É Qual que é o seu anime favorito, avião? O meu? Cara Nanatsu no Taizai Naruto E Shigink no Kyojin Pra mim são Tipo assim, não tem Eu não consigo falar o favorito É que ele só assistiu ele Não, eu já assisti mais Assisti One Pool Assisti Full Metal Alchemist Tu não gostou de Full Metal? Assisti Hunter x Hunter Eu gostei Mas, tipo Eu tô falando meus favoritos Aí é muito anime pra pouco tempo, galera Muito anime pra pouco tempo Se quiser já ir começando a parar com o Gojo Já é bom, já Ai, eu perdi ele aqui Cadê ele? Eu coloquei ele no mapa? Ai, Maria Nossa, o mapa Tá aqui dando um dano absurdo, velho Nossa, deixa eu usar meus Kira primeiro, tá? Tá, pode ser Porque daí eu consigo focar mais no Irving Deixa o buff acabar, pelo amor de Deus Não, não É que na verdade eu tô focando em colocar a Gon, né? Eu não coloquei Kira ainda É caro Caro Ó, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Falta só mais um Qualquer coisa a Laura usa o dela primeiro Falta do jeito que ela tá pausando Acho que a gente vai longe Os bicho não tá nem pisando aqui Papaizinho do céu Por favor Faça com que a gente entre no top rank Amém Pronto Pedi com muita educação Tá quieto e concentrado agora Tá muito educado, amor Qualquer rindo aí pode perder Tipo esses aéreos passando aqui, ó Ai, quanto boneco Mano O fogo dá muito dano, velho Eu tô vendo aqui Fica esperto no Kira Que o zéreo já não vai começar a morrer Mas não Vai ter que ser Kira Nossa, o zéreo é muito rápido, velho Tá todo mundo focadinho Tá, todo mundo fazendo seu trabalhinho Foca no Kira aí, hein? Quem tiver Quando tem um time vai todo mundo de Kira, né? Aham Tem que segurar o máximo possível com os Kira Ih, eu acho que o meu alco não vai conseguir matar esse aqui não Tá com muita vida Vai ter que usar Kira, vai ter que usar Kira Você quer que eu use, amor? É que eu tô pausando aqui Eu uso primeiro Tá Pode usar, a hora que matar que eu falo Peraí, deixa eu só... Deixa eu só bufar antes Usei Usa de novo? Foi, foi, foi Usa? Ainda não, ainda não Os terrestre aqui é de boa de segurar Não tem problema não Aqui segurar até 51 Só que depois que vem o zero não tem jeito não O problema então é os bichos que voam É, é os mais problemáticos mesmo Porque eles não... O barbado negro não deixa lento, né? Só deixa... É, isso aí é true, hein? Tá Agora pra eu colocar mais Eu teria que vender a Bulma Pra colocar mais Kira Tá, eu já usei um Acho que não vai ser necessário você colocar mais Kira, não Porque a partir da wave que eu vou segurar aqui O Kira não mata Mas é só pra você formar dano mesmo Zé Daninho Tá perguntando se macaco quer banana? Seu Zé Daninho Sou mesmo Esse fogo do Mokang salve, hein? Fih, tô focado aqui, hein? Ô, você vai ficar orgulhoso de mim Eu já estou Amor, tá orgulhoso de mim Você também, tá, amor? Progrediu muito Sei lá, três dias Achei que só ia conseguir Seu Pato é 53, viu? Por que a gente já não usa os Kira Pra tentar matar? Eu uso, mas... Pau usar, pau usar Vai, usa tudo Até limpar Nossa, tem uns passando A velocidade da luz aqui Vai, vai Pau usar, pau usar Ah, o meu vai ser o último agora Usei Eu não tenho mais É... Tem como pausar aqui? Pra usar os meus? Eu vou aí? Você quer que eu vou aí? Ah, vai Fica pausando que eu vou usar os meus O buff tá 100% aqui? Já pausar? Aí, aí, pode usar Limpar aí, me fala Aqui atrás tá limpando Aqui atrás limpou Vou usar tudo Só pra ter certeza Ai, acho que eu errei o buff Não, relaxa Eu usei tudo Agora é só pausando É, mas eu errei o buff Ah, tem um gojo aqui Consegue aparecer daqui, ó? Ah, mas acho que ele vai morrer É, então É por isso que... Será que precisa? Vai parando Não Será que ele morre? Acho que sim Vai morrer, vai morrer Vai morrer Não é possível que esse bicho Não vai morrer, gente Você já usou seus Kira? Não Quer que eu uso? Com certeza Pode usar Sem dó Clica em tudo Ah, mesmo que eu errei no buff Que eu já usei, já Fiquei triste É que eu cliquei antes De sumir as espadinhas, mano Relaxa, eu estou orgulhoso Quando eu erro o buff Dá ruim, né? Resenta tudo Ainda bem que eu nem Essas coisas É, então Mas é que tipo assim Foi porque eu acho que eu tô Eu acho que se pá É porque eu tô fazendo muita coisa É, galera Todos Todos Nossa, que perigo Tadinho do Kira Chega uma hora que é inútil Não faz nada Não faz nem cóseda nos bichos Usei um que eu tinha aqui também Nossa Me ajuda a pausar aqui no final É que o meu buff Ele tá fraco Agora ele volta Agora ele tá 100% Pausa aquele ali Que tá chegando Aqueles cloners Eu consigo pausar os daqui ainda Uai, por que que não pausou? Caramba, tá todo mundo Concentrado Meu Deus do céu Eu tenho que esperar 3 segundos Eu vou falar pra vocês Chegamos mais longe Que com o JP, viu? É Vou colocar um Kira Aqui no meio do nada Porque eu não tenho como Upar ele Então toma Cara, é muita coisa, velho Pausa 58, irmão Amor, acho que a gente Foi mais longe Junto com os Do... É, mano É hora que o Batemos nosso recorde, mano Batemos 58 Ah, é pra quem visou aí, ó Agora ele tá Agora ele tem o direito Ele te falar O peito, Only Manda esse vídeo pro Kodark Maluqueiro O problema Caramba, mano Gente Nós ficamos concentrados Porque não tem como Ali no final, mano Tem que ser assim Chegamos na Wave Mano, pensa Beleza O top que tem ali O top mais baixo Se você for olhar Cadê aqui? Cadê aqui? Modo enfim Deixa eu ver o que tá na loja Ah, não Não tem nada de interessante Mas aqui, ó É... Ó Se você for ver Aqui, ó Deixa eu ver Qual que é o último Ele é 61 Mano, a gente foi no 58 Mais 3 Mais 3 A gente chegava Isso porque Eu errei o buff E eu errei os meus gojos Ali no final, eu acho Sei lá Teve hora que não funcionou E outra coisa Eu e Laurinha Não estamos tão Com os personagens Tanto upado O Only Ele tá mais assim Ele tá upando Mas a gente ainda não tá Com o nosso upado Mas, mano Logo, logo Vamos tá upando Vamos tá fazendo negócio Eu quero tentar, mano Eu vou Eu já disse isso, amor A gente vai entrar Nesse top Mas, rapaziadinha É isso Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Se gostou Daquele jeito Deixa o like Fortalece a firma Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau E fã Tchau Tchau Tchau